Spider-Man Miles Morales Fala amiguinhos, aqui sou Joe de Amix Inscreva-se, dê seu like Ah, formatura Faz tempo que eu não vejo essa galera O que foi isso? Tá tudo bem É só limpar rapidinho Tudo bem Não faz mal, cara Ai, essa não Meu filho, que lindo Valeu, mãe Teremos visita hoje Pode arrumar um apartamento Por uma musiquinha, criar um clima Ah, é a Nádia Sério? Sou diretora de campanha no Natal? O comício não vai se organizar sozinho Muito obrigada pela ajuda, filho Alô? Quinze anos no Brooklyn sem manchas Aí a gente mudou pro Harry Pode ser um sinal Que bom que a árvore do pai resistiu a mudança Pois é Ele adorava ela Não tem Natal como o do Brooklyn Saudade de ouvir falar isso Sim, claro Então vamos arrumar a mesinha O que que faz aqui? Não faz O convidado secreto é o Tim Weaver Um segundo Você sabe que eu não quero que ele apareça aqui Eu só pensei que... Deixa pra lá Depois a gente fala disso, tá? Nádia, voltei Ei, espera até a hora da ceia, por favor Tá, mãe Ele disse o quê? Não, não, não acredito Por uma música Ô mãe, cadê o vinil do pai? Ah, deve estar no meu quarto Valeu É claro O cabelo tá no jeito Acho que a minha mãe ainda não se instalou também É, tá um pouquinho bagunçado É, tá um pouquinho bagunçado O que que é isso? Ah Deve ter parado aqui na mudança Um dos arquivos velhos do meu pai Quem é Brawler? Será que o meu pai pegou o cara? Não mexeu nisso desde antes da prefeitura O álbum preferido do meu pai Todo domingo ele botava pra tocar Minha mãe comprou um 100 desses Porque o artigo aceitou meu pai Quem é o Spider-Man? Ah, se você soubesse Borax é um vejante Borax é um vejante Vai tentar o que a gente tem O melhor disco de todas Aê, mosequinha Eu vou te deixar orgulhoso, pai Seu pai ensinou a gostar Faz anos que a campainha está quebrada Mãe, você atende a porta? Opa Como vão seus pais, quem? Vindo Ô Você tem sua campainha? Nossa, como é bom ver você Como você tá? Já faz uns... Meses Muita coisa mudou É É verdade E a nossa convidada de honra? Venham, entrem O jantar tá saindo Vindo Eu fico tão feliz que tenha vindo Obrigada pelo convite, senhor Borax Sentimos sua falta Principalmente esse aqui Não vale entregar assim, mama Esse é o Genki Meu amigo da Brooklyn Visions Academy Genki Essa é a Finna Minha melhor amiga Além de você Ah, é? Vocês venceram a feira de ciências Fundamental, né? Vocês fizeram um... Conversor de energia Igual Opa Falando em energia Eu vou ver o disjuntor Obrigada Bom Natal Anto de velas Deu ruim, mãe O disjuntor tá sem energia Acho que o barulho Tá sem energia Vou ver se eu enxergo alguma coisa Da saída de incêndio Ah Tem a ver com aquele Treco lá, né? Não sei Tomara que ninguém me veja aqui em cima Aí, ó É a tal da Unrockson... Então o nosso prédio fica sem luz, mas o nosso contrato continua brilhando. É bem a nossa cara, a gente só se vê. Acho que vai ter que entrar em alguma janela, né? Opa! Tem uma... Achei! Vai! O que quiser! Nossa, que fortes essas luzes! Eu nem pensei nisso, melhor eu voltar logo pra dentro. Vai! Distrai-los aí, Genki! Não tem nada pra ver o que ele tem! Vai, Genki! O Miles ainda tá lá fora? E se a gente tivesse uma foto agora? Agora? É, os momentos especiais tem que registrar, né? Não é melhor esperar o Miles? Não, eu entendi as fotos. Beleza, chega mais, gente! Prontas! Ficou ótimo! Show de bola! É, mano! Quem tá com fome? Vocês podem sentar, deixa comigo! Tira o bom. Hahahaha! E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você tem que achar um restaurante bom, uma barbearia, um lugar pra jogar basquete. Você vai se adaptar. Que tal a gente dar uma volta amanhã? Só nós dois. Você não tá ocupado? Eu tô de férias. Dá pra adiar a lição de casa há mais de uma semana. Tá. Eu te aviso. É um encontro. Quer dizer, um encontro não. É só um rolê de amigos. Você continua sutil como sempre. Foi isso aí, amiguinhos. Aqui sou o Joe. Joe Bix. Tem aqui mais dois gameplays pra você conhecer melhor o canal. Se ainda não tá inscrito, inscreva-se. Ativa o sininho pra receber as recomendações. E dá aquele like maroto. Like a nós. Aquele abraço. E dá aquele like maroto.